E aqui é o Asco Buxa no outro vídeo Eu já ganhei a fichinha A fichinha aqui Do dia mais Boiado Vamos lá começar Só vou botar uma cor rockeada E aí começa Buxa 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 vamos ver outra o 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 um daqueles dois Tendo aqui estoura Eu vou dar uma doutora para assistir. Vamos lá, da casa eu já tava Vamos lá, da casa eu já tava eu estou triste atardei E aí eu tô batendo até o páscoo do rádio. E aí eu tô batendo até o páscoo do rádio. Eu tô batendo. Tchau, tchau. 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 Tchau.